Obrigado. 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 O que é isso? ... Como se diz a Paisa, os professores nos comentários são os Estados Unidos e os Estados Unidos. O que diz a Ayúbida? Como se diz a Ayúbida? A Ayúbida, Fatimida e o que diz a Ayúbida? O que diz a Ayúbida? São a Ayúbida. A Ayúbida? A Ayúbida é o Salahudida. Todos os ensinamos. Estamos a dizer que é a Mundo de Hivala e Tisra. É isso aí. O que é isso? 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 O que é o que é o que é? Então, ele diz assim, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é?